Governador, em termos de imagem, a Eduarda segura ao lado da tocha pela mão direita e a Viviane Mosé, que vem do seu Estado, segura com a mão esquerda. E eu recebi. Está comigo? Não, está com a sociedade. É a sociedade que vai fazer esse trabalho. E eu queria dizer que nós escolhemos o senhor para fechar esse momento por conta de inaugurar um outro. Nós queremos inaugurar o momento das metrópoles brasileiras. Nós queremos inaugurar aquilo que em 19 está dito que é uma grande reunião mundial. Nós queremos inaugurar esse primeiro passo na direção de uma grande reunião de metrópoles. Em 2020, nós vamos receber aqui o grupo dos arquitetos a nível de uma reunião global. Serão 6 mil arquitetos. Todos eles vão passar o seu dever de casa no plano dos desafios urbanos. Nós queremos em 19 mostrar que as associações comerciais e as suas prefeituras, por conta de que nós ganhamos com a tocha olímpica um caminho de 329 cidades. E nas 329 cidades nós tínhamos uma prefeitura e uma associação comercial colaborando. E a principal de todas elas, eu tive o prazer hoje de lhe entregar em mãos, foi a visita que nós fizemos à Vitória. Deixamos lá um legado que está em suas mãos desenvolver. Nós queremos muito que o Espírito Santo, a partir da sua gestão, seja o estado mágico para mostrar que a gente tem no Brasil uma extraordinária oportunidade. O Brasil é uma música sem maestro. O Rio é capital dessa música à procura de uma direção. sua maior oportunidade chegou agora. Vale por muitas gerações. E vai ser por conta disso lembrada. O que atrapalha e que ainda é que ainda nós não resolvemos as relações do Rio com Brasília. por conta da política. O Rio não é um lugar comum. O Rio tem um DNA de capital. Nos próximos dias, semanas e meses, ele trará esse mesmo quadro desse DNA, dimensão ao país. que está na figura da capa da revista que colocou o Cristo decolando e ao mesmo tempo, meses depois, esse símbolo descendo. Na verdade, governador, nós temos todo um quadro que nós consideramos importante e definitivamente eu não quero ser tido como otimista. Não quero renegar o meu otimismo, mas eu quero partilhar na verdade que, como sugestão, nós temos que enxergar a realidade. A realidade presente. Nenhum país do mundo vai viver uma experiência igual a que nós estamos vivendo. Nenhum país do mundo vai poder construir o cenário que nós construímos. imaginem um país que crie 39 partidos políticos, que promova um processo de enxergar esse procedimento diante de um processo de impeachment de seu presidente e faça isso ao mesmo tempo em que enfrenta a maior crise econômica e financeira da história. E mais do que isso, não saiba e não descobriu que dentro dessa crise existia um mal que nos devora e que desafia essa mesma sociedade que é a previdência. Esse quadro é como se não bastasse implementar-se a maior e mais profunda investigação de suas atividades para desvendar a corrupção existente, que autorizando a prisão inclusive de seus mais altos representantes políticos, administrativos e empresariais. Tudo isso em meio a uma eleição de governo em 5.562 municípios. É por conta de uma conquista no passado que eu quero fazer com que essa reunião com o senhor seja marcante. Por que motivo? Por que motivo? Por conta da convicção de que é na empresa, na ação produtiva, no quadro da ação dos empresários, dos empreendedores, por isso que nós chamamos o nosso programa de Chama Empreendedora, está a solução do país. Da mesma forma como se comportou a Eduarda e a Viviane ao decidirem terem uma limitada para pagar imposto. Da mesma forma como nós estamos procurando encontrar aquilo que é mais bonito nesse processo, para mostrar por que, diante de todo esse quadro que eu descrevi, tem um outro que é sensacional. Jamais vai voltar a acontecer no país. Ou seja, nós resolvemos trazer para o Rio de Janeiro o maior evento da Terra. Ou seja, ninguém consegue, dentro desse quadro, com esse enredo, com essa forma, imaginar que a gente não vai ter os olhos do mundo em cima da nossa mesa. Então, diante desse fato, é que nós queremos continuar tocando a nossa música. É diante desse fato que a influência das áreas urbanas, que o senhor tão bem conhece, identifica e trabalha, saber que exige, e aqui está o nosso Vicente Loureiro para afirmar, estão aqui os secretários do Governo do Estado, estão aqui os parceiros que, conosco, formam a nossa ação em trabalho e conquista, para dizer que nós não somos mais só um local, nós somos global. Não há mais intermediação do nacional. O que existe, na realidade, é a capacidade dos centros urbanos transarem no seu sentido de trocarem conhecimento, informações, atividades, produtos e serviços. E nós queremos fazer com que essa cultura se implante de forma definitiva de agora em diante. E, como disse, o movimento que acabamos de encerrar de baixo para cima e, em seguida, a partir de 18, de cima para baixo. Governador, queremos ouvir a sua palavra e aqui estamos reunidos para atender a ela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL